E aí, tu tá com a carteira aí? E aí, gente! Olha aí a bola! Corrida! É a corrida aqui! É a corrida aqui! De novo! Chega, pega! É o que lá! É o que lá! Muito bom! Olha a bola! Olha a bola! Corrida! 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 Vamos! 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 Corrida! Volta aqui! Corrida! Faz a perfeição, caralho! Corrida! Corrida! Vamos, Dilma! Chega, Dilma! Forte, Sebastião! Chega, Dilma! Vamos, Dilma! Vem! Vem! Vai embora! Vai embora! Vai embora! É isso aí! Tá chegando! Tão ficado no todo, porra! Vem! 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 Caralho! Vem! 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 ões- Vem! Bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?